Vamos lá para aquela última pergunta. Vamos para a última aqui já, que é a do Vitor Pimenta. Pimenta. Eu não respondi. Sobre o elenco. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu ver. Quando você chegou aqui, te deram a garantia disso. Porque se todas as equipes... Vai fazer. E é isso que a gente vai fazer. Foi perfeito. Boa tarde, Jair Ventura. Aqui é Vitor Pimenta do Jornal Hoje. Boa sorte aí. E sucesso aí no Goiás. Jair, ao acertar com o Goiás, você sabia que o clube tem passado por alguns problemas extra-campo, jogadores lesionados e tudo mais. E, recentemente, os dois últimos profissionais que aqui estiveram ficaram apenas um mês. Queria saber se, quando você chegou aqui, te deram a garantia de você executar o seu trabalho, assim como foi nos outros clubes? Olha, obrigado pelas palavras. A gente sabe como é que funciona a vida do treinador. Estou fazendo mais um adendo dessa sua pergunta. Você tem tantos treinadores bons, excelentes treinadores. Eu me sinto desanjeado de ter tido esse convite de trabalhar no Goiás. Então, assim, a gente sabe que o futebol é feito de resultado. Mas eu me orgulho de que todos os clubes que eu passei podem acontecer da bola não entrar. mas que não faltou empenho, dedicação. E a gente fala muito que a gente conhece os jogadores no dia a dia. Respondendo a pergunta dele anteriormente, que eu não respondi, sobre o elenco. Lógico que eu vou conhecer os jogadores. Já joguei contra alguns, já trabalhei com alguns. Mas vou conhecer eles no dia a dia. O treinador conhece os jogadores de verdade no dia a dia. Então, eu uso uma analogia. É trocar o pneu com o carro andando. Eu tenho que conhecer o elenco, mas com os jogos acontecendo. Então, por vezes, as coisas vão acontecer da melhor maneira, logo de imediato. Mas acredito que com o tempo, com o trabalho, como você falou que hoje um treinador precisa de tempo, é lógico, as coisas vão acontecer da melhor maneira. Mas, com certeza, o Arley vai estar acompanhando. O cara que entende de futebol vai ver o nosso dia a dia, vai ver o nosso trabalho, a nossa dedicação. E tenho certeza que as coisas vão dar certo. Jair Ventura, muito obrigado. Aí, tipo assim, se vocês perceberam, que ele ficou em cima do muro, né? Tipo assim, não se quis comprometer. Porque, assim, o cara... O Pinto Pimenta foi muito forte. Foi muito forte. Ele foi sucinto, assim, né? Você vai ter autonomia, porque teve a troca rápida, né? Do pivete. E só um dado aqui interessante. Nós estamos aqui em abril, né? Em um ano. Em um ano. Um ano. O Goiás teve cinco técnicos. Em um ano. Em um ano. Né? Quais são os cinco técnicos que o Goiás teve? Augusto. Começou o ano passado, né? Aí depois veio o Pintado. Não, pai. Marcelo Cabo. Glauber. Pivete. Cinco nomes. E o sexto agora já é a Ventura. Em um ano. Então, por exemplo. Nenhum técnico passou três meses no Goiás. O mais que passou tempo foi o... Foi o... O Glauber. O que passou mais tempo no Goiás foi o Glauber. Então, essa pergunta na questão de autonomia foi muito forte, cara. E aí, esse tipo de pergunta, assim, porque tipo, sentindo o cara razão de conforto, né? E ele dá aquela resposta padrãozinha, né? Ah, é o futebol brasileiro, né? A gente sabe da pressão, o resultado, que não sei o quê, lini, lini. Aí já mudou para o assunto do elenco, né? E fechou a coletiva, né? É isso aí. Foi a pergunta melhor que teve. Para mim, né? É que tirou mais... Foi a pergunta que foi no rim, né, cara? A gente vê que até o Arley fica um pouco incomodado e tal. Ah, o Vitor Pimenta é fera, Vitor Pimenta é fera. É, e... Falta isso, né? Falta isso lá na... Eu tenho muita vergonha de participar. Participei já. Pessoalmente, já participei em outras oportunidades, mas... Fazer essa pergunta com a mão com a chuta, assim, eu não... Não daria conta, não. É muito ruim mesmo. Informa pouco, né, a torcida. O Vitor Pimenta mandou bem demais nessa pergunta aí. Já deixou o recado aqui, ó, Jair. Como é que vai fazer aí com essa... Mas eu acho que o Jair já tem um nome mais carregado. E aí vai acabar tendo... Tem mais peso. Até sobre o elenco. Ele vai conseguir trabalhar, sim. Só que a gente tem que ver se vai dar certo o trabalho dele. É... Deixa eu mandar um abraço pro Flávio Targino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.